Graças a Deus, Glória a Deus também, que o título aqui fala, Jesus encoraja os seus discípulos. Hoje o Senhor quer nos dar uma coragem, mas deixou a coragem pelo meio do caminho. Amém, só que essa noite eu creio que Deus quer revestir a minha e a sua vida, né? Vamos aqui a palavra, aqui está escrito, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vos teria dito, vou preparar lugar. Enquanto eu vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, porque onde estiver estejais vós também. E já sabeis para onde vou e conheces o caminho. Diz-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vás, como podemos saber o caminho? Diz-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não por mim, amém? Os irmãos que não podem se aceitar, amém? Glória a Deus, amém? Graças a Deus. Deus, aqui como diz aqui a palavra do Senhor, não se turbe o vosso coração. O que não é turbar o coração, o que é turbar o coração? É algo que nós põe no nosso coração que não é da presa de Deus. Que nessa noite o Senhor quer encher o seu coração com a beleza dele. Se tiver alguma coisa que não promete em Deus, vamos começar a esvaziar o coração. Deixe o Senhor trabalhar na sua vida. Porque às vezes tem muitas coisas amarradas na nossa vida, porque nós esquecemos a fé. Mas se você conhece o caminho, o caminho é Jesus. Amém? Se eu conheço o caminho, não faço, eu estou pecando. Se eu não faço bem, eu estou pecando. Começa a ter o pensamento de Cristo. Amém? Aqui como diz aqui a palavra, na casa do meu Pai, há muitas moradas. E Jesus aqui está encorajando os discípulos. Hoje Ele veio falar para mim, para você, para nós não se esquecerem. Porque Ele foi preparar o lugar. Quando alguém vai preparar o lugar, está esperando alguém. E esse alguém é eu e você. Mas só quem vai subir se estiver em santidade com Deus. O que é uma santidade com Deus? Andar sobre a palavra do Senhor. Porque quando nós está sobre a palavra do Senhor, nós não temos tempo para pecar. Nós não temos tempo para pensar coisas ao contrário. Mas eu creio que nessa noite você veio no lugar certo. Por quê? Você tem um propósito com Deus. Só que o Senhor já está maluco e está te preparando no lugar. Porque o Senhor já está às portas. Ah irmão, mas como que eu não vou ficar com pensamentos errados? Começa a trabalhar na obra do Senhor. Quando Deus deu uma visão para Jeremias. Jeremias estava ali fazer aquele vaso. Ali eu acredito que estava ali. Foi naquele vaso. Mas nós saímos pela palavra de Deus. Tudo mais está fazendo a obra. Está fazendo a visita. Está ali na portaria. Está ajudando o pastor. Está ajudando o mensageiro. Mas só que a glória de Deus não é para o pastor. A glória de Deus somente para Deus. Por isso que nessa noite Deus quer encorajar eu e você para fazer a obra dele. Porque muitas das vezes vai estar pelo caminho certo. Mas chega uma pessoa. Não irmão. Você não vai conseguir. Mas a última palavra de Deus. É Deus. Porque muitas das vezes vai estar dando com o tesouro. Para agarrar a fé. Muitas das vezes nós estamos conversando. Só conversa negativa. Conversa negativa. Só que essa noite eu creio. Se você tiver algo no seu coração. Deus vai começar a tratar. Não vai tratar de que maneira de mostrar essa minha vida. Eu passo por isso. Eu passo por aquilo. Mas começa a abrir o coração. Porque a fé vem para eu ouvir a palavra do Senhor. Quando o Senhor vai preparar o lugar. Porque Ele quer ver você do lado dEle. Eu creio que essa noite eu creio que eu e você está do lado dEle. Mas a gente tem que fazer o que é de Deus. O que é o que é de Deus? Trabalhar na obra do Senhor. Mas o vaso só é limpo quando está trabalhando. Como assim, irmão? Como o vaso está limpo quando está trabalhando? Porque você não tem tempo para falar mal. Você não tem tempo para pecar. Você não tem tempo para nada. Só tem tempo para fazer a aula do Senhor. Se tem uma consagração, você está ali. Se tem cinco anos, então você está ali. Porque o Senhor já está trabalhando. Aqui, fala que é a palavra. E quando eu for, eu vou se preparar no lugar. Virei outra vez. É um prazer quando Deus fala com a gente. Eu vou vir só para te mostrar. A nossa luta aqui na terra não é contra carne. Amém? É contra as cedeiros. Contestade. Às vezes nós estamos meio desanimados. Mas é o próprio adversário que está jogando seta. Não vai, irmão, que não vai dar certo. Não, irmão. Vai que vai dar certo em nome de Jesus. Amém? Aqui, olha. E quando eu for, eu vou para o lugar. Mas aqui, quem está falando aqui é Jesus. Amém? Virei outra vez e vos lembrarei para mim mesmo. Para que onde eu estiver, está em vós também. Começa a ter o pensamento de Cristo. Será que Cristo está se agradando de mim e de você? Será que eu estou em uma empresa? Deus está se agradando comigo? Será que eu estou na escola? Será que eu estou em uma roda de escarnecedor? O que é uma roda de escarnecedor? Onde tem muitas palavras que não agradam o Senhor. Mas lá em Péssio fala. Não sai da vossa boca nem o avalo. Abra a torpe. Mas sim se for boa para a edificação do Espírito Santo. Amiga, a nossa boca tem que ser só palavra de vitória. Mesmo que a gente está passando aí a prova. Está passando a dificuldade. Mas nós temos que crer que o Senhor vai abençoar. Abençoa. Por que eu falo dessa maneira? Porque hoje, até hoje, graças a Deus. Tudo que tem pedido ao Senhor, Ele tem concedido. Mas a gente é falha, falha sim. Mas a gente tem que tentar se santificar. Porque tem algum momento na nossa vida que a gente vai parar. Mas a gente vai parar para ver. Se é o Senhor que morreu na cruz para salvar eu e você. Mas vamos começar a buscar o Senhor com sinceridade. O que é a sinceridade? Você está louvando a Deus? O seu louvor é para o Senhor? Se você está fazendo a visita, essa visita é para o Senhor. Porque se eu fizer uma visita, se eu for aqui em Louvá, Se eu falar, nossa, agora eu sou cantor. Eu já recebi a glória do homem. Mas a gente tem que glorificar nosso Senhor. Porque aqui ninguém sabe nada. Só quem sabe é o Senhor. Aqui como diz a palavra. E já sabeis para onde eu vou. E conhece o caminho. Quantos de nós já não foi Tomé? Diz-lhe Tomé. Senhor, não nos sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Se a gente conhece Jesus, a gente já conhece o caminho. Se a gente conhece o caminho, a gente conhece Jesus. A gente tem que sair para o mundo fazer somente a alma do Senhor. Não para agradar o homem, nem para agradar a mulher. Que pecado oculto, quem está olhando é o Senhor. E esse pecado oculto, quem vai revelar é o Senhor. Se o Senhor revela pecado, porque Ele ama a alma. Que Ele corrigiu o Filho. Por isso que essa noite, eu creio com toda dificuldade. Para me chegar aqui, o Senhor já estava comigo. Amém? E tem muitas vezes, mas eu já sou salvo em Cristo. Que eu aceitei Jesus. Só que a palavra fala assim, fô fiel até o fim. Amém? Não fiel só aqui no começo. Quando a gente está montado, está montado pelo amor. Nós não vemos quando vai abrir a igreja, quando vai ter uma vigília, quando vai ter um monte. Mas se os dias vai se passando, o adversário começa a roubar a nossa fé. Agora ele não está tirando mais ninguém da igreja, ele está roubando a fé. Roubando a fé, aí começa a fofoca, começa a encrenca. Mas por quê? Essa pessoa já está sem fé. Porque a nossa fé tem que estar ali, baseada na palavra do Senhor. Amém? Que é a fé que obre montanha. Amém? Se tiver alguma coisa fora da palavra do Senhor. Às vezes é para a gente dobrar o joelho e orar. Senhor, eu tenho que dizer que pode. Porque eu vi que o irmão está dessa maneira. Porque nós não estávamos a julgar ninguém. Porque o julgamento ficou para o final. Se o julgamento fosse hoje, nós já tínhamos matado muito. Nós já tínhamos tão, tão, tão e morrido. Por isso que aqui a palavra do Senhor é misericórdia. Amém? Porque quando vai fazer uma campanha, tem que ser adunido. Quando o povo naquela época, quando o Moisés morreu, subiu ao monte para ter tudo com Deus. Aí ficou Josué. Só que Josué se deparou com aquele louco. O que eu vou fazer agora? Só que Deus falou, falou assim para ele. Tenha, tenha bom ânimo. Se esforça. Porque Josué já estava, já estava perdendo a fé. Se você está perdendo a fé nessa noite, pede para o Senhor força. Mas a gente tem que se esforçar um pouquinho mais. Amém? Se a gente quer algo com Deus, olha, nós tem que se esforçar um pouquinho mais. Agora, quando eu vivia naquele mundo que não pertencia a Deus. Eu só vivia só na dificuldade. Quando eu vim para a presença do Senhor, o Senhor começou a me abençoar. Porque eu sou bom? Não. Porque eu ouvi a palavra do Senhor. Eu conheci Jesus e fui pelo caminho. Amém? A gente, às vezes, está na presença do Senhor, mas a gente quer jogar tudo alto. Não vai adiantar nada. Só vai piorar as coisas. Que a gente vai passar estreito, passa. Mas é melhor passar estreito com a presença do Senhor. Porque sempre o Senhor tem misericórdia. Como Davi aqui falou. Caia eu na mão de Deus do que na mão dos homens. Porque os homens não têm misericórdia. Mesmo que a gente é falha, mas lá bastou o Corrado da Caia. Mas Deus tem a misericórdia. Deus não está olhando para o seu pecado. Mas a gente tem que se humilhar e não brincar com a palavra de Deus. A gente tem que orar e vigiar. Esses dois têm que andar sempre juntos. Amém? Como o Senhor está me encorajando aqui o seu discípulo. Hoje ele está trazendo uma coragem. Se eu e você está com Jesus, a gente não tem que temer a nada. Amém? Dobra o joelho e entrega na mão do Senhor. Aqui como diz aqui a palavra. Diz-se de Tomé. Senhor, nós não sabemos para onde vai. Quantos podemos saber o caminho? Quando o adversário já joga aquela seta. Para que que hoje eu vou para o outro? Para que que eu vou para a consagração? Para que que eu vou para a visita? Aqui, irmão, é uma preparação para a gente entrar no céu. Cada cruz que você vê, Deus está julgando laço por terra. Às vezes você está julgando pelos olhos carnais. Mas quando você começa a orar, começa a sentir um arrepio diferente. Começa a sentir a presença do Senhor. Por quê? É o Senhor te capacitando para enfrentar o mundo. Que o mundo não tem misericórdia de ninguém. Por isso que o Senhor, tudo que Tomé estava aqui falando, não sabe para onde ele está indo. Será que ele e você tem a convicção para onde a gente está indo? Aqui, irmão, e veja lá na frente, a oração para mais do céu. Aqui é um exército. Começa a vencer a sua parta. Vamos, 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 vamos lutar contra o nosso adversário. Amém? Às vezes a gente fala, eu não vi mais milagre na igreja. Mas o maior milagre é você estar na presença do Senhor. Amém? Porque o adversário luta 24 horas. Para tirar você da presença do Senhor. Para nós sermos um tomé da vida, não acreditar mais em nada. Mas se você veio aqui nessa noite, creia. Receba um milagre que Deus está dando sobre a palavra dele. Seja uma situação financeira, seja material, seja o que for. Que o Senhor quer entrar em casamento. Amém que eu, que eu não conheço. Mas só que o Senhor conhece. Sempre estar em vida assim é muito fácil. Mas sempre estar fora é difícil. Mas a gente tem que fazer a diferença. Porque hoje você anda hoje, você não sabe mais quem é quem. Mas nós vamos fazer a diferença. Amém. Hoje a gente é um salvo. Se a gente é a luz, onde a gente está, nós temos que fazer a diferença. Mas como fazer a diferença? Eu vou desprezar os amigos, não. Começa a falar da palavra do Senhor. Começa a ter uma conversa, uma conversa, uma conversa sadia. Pede com o Senhor uma estratégia. A mim, quando eu não estava na presença do Senhor, sempre alguém trazia para... Trava para mim, só que ali onde eu achava alguém. Não, porque eu já tenho Deus assim, Deus assado. Mas aí foi entrando a palavra. Por isso que hoje, porque eu estou na presença do Senhor. Todos nós na vida façam dificuldades, sim. Sim. Mas só que o Senhor deu o seu filho único para salvar eu e você. Aqui, como de fogo, diz a palavra, quando Jesus falou para os seus discípulos. Eu sou para a minha verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não por mim. A gente tem acesso direto ao Pai. Então, vamos começar a entrar no particular. Ali, quando a gente começou a descer ali no vaso daquela viúva, ela trancou a porta. Será que a gente tem que trancar a nossa porta e começar a entrar no particular? A memória! Porque eu, 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 lidando para todo mundo ouvir que eu estou orando, isso está indo em vão. Mas vamos começar a entrar no particular. Senhor, onde que eu errei? Senhor, aonde que eu estou errando? Por que a porta não abre? Por que o meu filho não é curado? Por que isso, por que aquilo que o Senhor vai evangelizar? O Senhor vai mostrando o caminho. A memória é necessária que em você, quando aquela viúva teve aquele particular com Deus, começou a descer aquele azeite. Aleluia! Eu, a vida que estava passando as dificuldades, ela ia perder aqueles dois filhos. Mas só o que, o que é seu, Deus não vai deixar a tomar. Aleluia! Porque quando Deus dá, ele toma. Mas quando adversário dá, ele toma. Porque Deus tem, tem o prazer de, nos abençoar. Deus tem o prazer de vermos felizes. Deus tem o prazer de vir, de ver você, assim, é, 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 glorificando Ele. Deus tem o prazer, amém? Por isso que é necessário que em você, nem fazer com a minha viúva. Quando, quando ela começou a clamar ali o Senhor, começou a descer aquele azeite. Quantos de nós que está, que está faltando azeite hoje? Faltando o Espírito Santo. Quanto azeite, quando nós entrava na igreja, nós dobravamos o joelho, orávamos, orávamos, orávamos e nós tínhamos mil milagres. Só que, agora está, está acontecendo algumas coisas, não sei o que está acontecendo com cada pessoa. Não tem mais aquele propósito com Deus. Eu vou, mas eu vou lá para receber a bênção. Eu vou lá porque vai, não vou lá para boa. Mas o mundo, o maior público que sempre eu falo na investigação é o meu lar. O meu lar é o maior público que eu tenho que pregar. Amém? Mas se eu for uma coisa na igreja, se eu for uma coisa em casa, tem alguma coisa errada comigo. Não deve fazer isso. Eu quero viver só de aparência. Quem vive de aparência, não fica por muito tempo. E o Senhor tem um encontro com essa pessoa. Mas só que Deus não vai matar essa pessoa. Deus não vai humilhar essa pessoa. Deus vai entrar com a libertação, que é o Espírito que segue essa pessoa. Falar, se eu fizer isso, não tem nada a ver. Se eu fizer isso, não tem nada a ver. Se eu fizer isso, não tem nada a ver. Começa a consultar a palavra do Senhor. Porque aqui tem tudo, irmão, tem tudo aqui. O que você precisa saber é tudo também. Porque tem algumas dúvidas que às vezes eu estou pensando. Será que é isso? Será que é aquilo? Aí eu vou, né, chorar ao Senhor. Porque eu vou para a igreja, ver a sua palavra. Venha ali a palavra. Fala. Faça a... A de carnal. Por isso que é necessário que dá lugar para o Espírito. Para o Espírito, não é? Amém. Aqui, como diz a palavra, no versículo 7. Se vós me conheceis a mim, também conhecerei meu Pai. Já desde agora, ou conhece, tendo visto. Diz-lhe, Felipe, Senhor, mostra-nos, oh Pai, o que nos basta. Diz-lhe, Jesus, estou há tanto tempo contigo e não me tem conhecido. Aqui, como diz a palavra, que o Senhor, essa noite, quer se apresentar para você de uma maneira diferente. De uma maneira mais forte. Como é? Como é que eu adiço de uma maneira mais forte? Amém. Como é que eu adiço a palavra? Amai. 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 Ao do Senhor. Se você está ouvindo a palavra, se você está entendendo a palavra. O Senhor já está trabalhando. Amém. Aqui, como diz aqui, Felipe. Quem me vê, quem me vê, a mim vê o Pai. Como diz tu, mostra-me o Pai. Não crê tu que estou no Pai e que o Pai está em mim. As palavras que eu digo, não digo de mim mesmo. Mas o Pai que está em mim, que faz as obras. Deus estava instruindo aqui o Felipe, quem faz a obra é Deus. Nós é o canal da palavra do Senhor. Porque muitas das vezes eu vou para a igreja e quero ouvir uma palavra de bênção. É bom? Ótimo. Mas a gente também tem que se consertar, tem que preparar o coração. Como assim você está falando que eu estou de... De... Consertado? Não. Mas às vezes tem uma coisinha de nada. Que pode virar uma bola de neve se a gente não dobrou o joelho e entregar para o Senhor. Por isso que a gente está tratando aqui para quem está animando para o discípulo. Quem faz a obra é Deus. Não é o homem, não é a mulher. O homem fala que faz a obra, isso é mentiroso. Porque quem faz a obra é o homem e a mulher só é... Só mentiroso. Aqui fala que não é a palavra, na verdade, na verdade. Eu digo que aquele que crê em mim também fará todas as obras que eu faço e fará maiores do que está. Porque eu vou para o meu pai. Amém? Que Jesus foi para o pai, mas deixou o Espírito Santo dele. E hoje quem trabalha no meio da igreja é o Espírito Santo de Deus. Por isso que é necessário que eu e você dêmos lugar com o Espírito Santo. Porque tem irmão que olha gritando, tem um que olha chorando, tem um que olha pulando. Mas cada um diz de uma só maneira. Mas o importante é que o Senhor diz que está agradando. Às vezes, se todo mundo fosse igual eu, não sei o que seria. Se todo mundo fosse, cada um tudo igual, ia ser meio que parado. Mas cada um tem o nome de Deus. É, meu irmão. Então, aqui nós estamos em uma obra. Assim como trazendo para o dia de hoje, se você vai para uma obra de construção, tem o pedreiro, serpente, capiteiro, tem tudo. Na obra do Senhor é a mesma coisa. Tem quem fecha a igreja, tem quem libera, tem quem canta, tem quem ora. Por isso que é a igreja. Cada um tem um jeito, amém? Por isso que é necessário a gente quando está junto, amém? Então, para todos se renovar com a presença do Senhor. Mas como eu gosto lá no primeiro versículo, para nós não turbar o nosso coração. Porque cada um tem um jeito. Porque muitas das vezes, nós façamos esse nome do povo e esquecemos a unidade da parte do Senhor. Porque é muita preocupação. Só para o adversário já pega, joga seta. Acho que ele não vai me dar a minha cara. Acho que ele não está olhando para mim. Começa a pensar de uma maneira diferente. Fala, Senhor, unge a minha mente. Unge os meus lábios. Unge, Senhor, os meus passos. Eu estou tanto tempo na presença do Senhor, não tem nada acontecido. Mas só quem está na presença do Senhor, todo dia tem meu grau de vida. Às vezes aqui, eu chego aqui na igreja, oro, 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 oro. Passa lá e pergunta para o irmão, qual foi a palavra? Está com o pensamento lá fora. Vamos começar a ligar na do Senhor. Que aqui na palavra também fala. Errais porque não conhece a escritura. Se a gente conhecer, a gente não erra. A gente está errando porque a gente não lê. A gente erra porque a gente não está ouvindo a palavra do Senhor. Mas vem com culto às vezes. Quase que está aqui, está em uma praça. Não, irmão. Mas não está em uma praça. Mas está na separacada do Senhor. Quando acabar o culto, vamos ver o Senhor põe lá fora. E todos nós tem sim, tem. É lógico. Mas eu tenho mania de falar com os filhos. Você não dá uma faca de diversão. Vamos ensinar. Porque às vezes o filho está andando. Olha que bonitinho. Se está na igreja, vamos sentar. Vamos ouvir a palavra. Às vezes o pastor está aqui, vê uma criança lá fora. Só que a mãe não está vendo. Mas a obrigação é a mãe curando o filho. A igreja é uma educação espiritual. É para nós ensinar a palavra. Quem quer ouvir a palavra. Amém? Não que eu estou falando que tem você errado. Mas é bom que a gente vai aprender. Amém? Porque a gente não está em uma praça como eu falei. Quer bater um papo? Vamos bater um papo. Você quer, você quer, você quer. Quer uma reunião? Vamos fazer uma reunião. Mas deixe tudo acabar. Porque você atrapalha quem quer ouvir a palavra. Você atrapalha quem está aqui pregando. Você atrapalha tudo. Mas eu creio que essa noite você vem com um propósito. Amém? E essa noite que nem eu falo. Que nem eu falo. Que nem eu falo. Que nem eu falo. Nem com a minha esposa. Eu acho que vou passar a palavra para você. Porque eu não tenho nada para falar. Mas eu não tenho nada. Mas quem está falando é Deus. Amém? Amém? Se eu fosse para eu contar uma história aqui. Já tinha acabado a história. Mas o Senhor quer falar comigo e com você. Amém? Que nem quando o Senhor falou para... É... Ezequias. Para... Tua casa que tu morrerá. Como assim? A minha casa. Eu andei tanto tempo na... Presença do Senhor e... Que eu vou lhe morrer. Mas o Senhor mandou para o propósito. Mesmo esse aqui, já deitado, ele virou para o parede. Senhor, lembra quando eu fui reto com o Senhor? Senhor, tenha misericórdia de mim. Aí ele fez o conselho com Deus. A humilhação com Deus. Quando o de nós pudesse humilhar mais... Ah, eu sou santo. Agora eu só estou esperando só de soltar. Não vou fazer a obra mais. Não vou dirigir mais. Os paus... A luz faz o que se vira. Eu estou... Eu sou na paz. Agora eu sou presidente da paz. Se me dá vontade de bem. Se me der bem. Se depois me paguem de novo. Se não me der também, eu não vou. Mas quem está perdendo de nós? O pastor continua sendo abençoado. Mas a minha exagera. Continua sendo abençoado. E a nossa bênção para. E que a nossa bênção para? Porque a gente parou o caminho. Conhece o caminho e não quer seguir o caminho. Qual que é o caminho que você está falando, irmão? O caminho da verdade. Amém. Por isso que ele serve que a gente venha andar somente na verdade. Se a gente é a luz aqui dentro, tem que ser a luz lá fora. Amém. Glória a Deus. Amém. Se você não é a luz lá fora. Vamos. 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 O que que eu não sou lá fora? Aonde que eu estou? Será que todo mundo presta para o adversário lá fora? Será que eu estou seguindo os arquivos lá fora? Ah, mas eu não posso perder meu amigo na faculdade. Eu não posso perder a amizade da minha vizinha. Eu não posso perder a amizade da minha família. Não posso. Você não pode mesmo. Mas faça a sua parte. Se a gente fazer a nossa parte como cristão. Deus nos abençoe e abençoe também quem está do nosso lado. Amém. Também o que o Senhor faz vem lá e vem lá para o Senhor. Quando o Jonas. Deus mandou ele para um lado e foi ele para o outro. Jesus amado. Ó. Cuidado que ele está no seu barco. Nem que eu não estou na vacina. Cuidado que ele está no seu barco. O Jonas comprou a passagem. Ele foi lá para aquele barco. Vai ir para o outro lado. Ele estava sofrendo com todo mundo. Vamos atrás. Cuidado. Às vezes nós, pela amizade. Não, vem aqui. Nós temos que mexer. Porque quase o barco foi a deriva só por causa de uma pessoa. Começou a jogar tudo fora para aliviar o barco. Mas só que o Jonas falou. Quem é o compadre sou eu. Quem um dia vai falar para nós, se nós está se acusando, vai falar que ele é o barco. O canto que a história já enviou ele para eles derrubar. Cuidado com o nosso barco. Às vezes também com um sorriso. Também eu falo, verdade, com profecia. Se você não tem esse invento, peça para Deus. Essas profecias que vem, o tempo acabou aqui. Eu não aprendeu, eu acabo, eu acabo. Se meu tempo acabou aqui, como diz a palavra, então Deus vai me levar para o céu. Porque às vezes nós vai para um lugar, vai para outro lugar, nós se acarparamos. Aqui lá é melhor, lá é melhor. Melhor de tudo é a palavra. Se nós está vendo a palavra do Senhor, fica muito fácil. Eu nem ia falar outra coisa, mas eu vejo que o Senhor está falando comigo de uma maneira diferente. Aqui ó, versículo 14, se pedi-lhes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Mas será que eu e você temos a capacidade de pedir algo para o Senhor nesta noite, para ele fazer? Será que verdadeiramente o irmão está ligado a viver? E a vida dele é Cristo. Aleluia. Amém? Se pergunta você mesmo, será que eu tenho essa capacidade hoje? Será que eu estou na ofensão do Senhor mesmo? Eu pensei, eu, nessa noite, buscar algo do Senhor. Como eu já falei, Deus está em... Está encorajando o seu discípulo. Hoje é que, nessa noite, Deus está te encorajando, para você não ficar intimidado com o adversário. O que é o adversário? Está saindo para aquela igrejinha, assim, 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 vai ter que ver a sua vida que está sendo abençoada aqui. Está bem? Aqui, como diz aqui no meu último versículo, se me vai guardar o meu mandamento. Amém? Vamos amar o próximo. Amém? Vamos amar a Deus. Se eu amo a Deus, eu não vou errar. Se eu amo o próximo, eu vou lhe ajudar. Eu creio que, nessa noite, eu creio que Deus está defendendo em você. Foi três mensagens aqui, ó. Foi sobre a viúva aqui, então, no particular do Deus, de seu azeite. Mas não do vosso coração. Amém? E toma cuidado, quem limita no seu barco. O que é o seu barco hoje? Qual é o seu ministério hoje? Amém? Quem está na sua casa, quem fica do seu lado, toma cuidado. Vamos começar a orar o Senhor. Amém? Mas Deus não está falando para expulsar as pessoas, não. Deus está falando para a pessoa se achegar para nós orar, para nós amar a pessoa. Amém? Mas a gente tem que orar e orar e orar e orar, que esses dois andam junto. Amém? Só até aqui vamos levantar a oração do Senhor. Com qualquer dificuldade que você tem nessa noite, entregue na oração do Senhor. Amém? Amém?